Chiclete, quero chivar, chivar, quero chivar, hey! Chiclete, chivar, quero chivar, chivar, quero chivar, hey! Chiclete, para te ajudar você é o rio Chiclete, para te dar o coração Chiclete, para lutar, pra mim é isso Chiclete, para ficar amarrado Chiclete, para lutar, vemer, juízo Chiclete, para falar, nossa paixão Chiclete, sem mal, não é prejuízo Não é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é. Não é, não é, não é.